Legendado por Paulo Montanon Olá, meus queridos amigos. Muito boa noite, muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseada, claro, no nosso amado Evangelho. Você já sabe, né? Luz e paz entre o seu coração e a sua vida. Entra lá no site institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui para mim. Foi exatamente isso que a Carol fez. A Carol, gente, não está conseguindo dormir. E aí ela fala que ela já tentou de tudo. Toma remédio há 15 anos, já foi no médico do sono. E parece que as coisas não estão funcionando. Então, ela pede uma ajuda no que isso pode ser. Bem, Carol, eu escolhi a sua pergunta aqui para a gente, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldades em relação ao sono. E nem todo mundo entende que, de alguma forma, o desligamento da mente na vida física para entrar no mundo espiritual todos os dias, durante o sono, é algo muito sagrado e a gente precisa tomar muito cuidado, né? E muitas pessoas ignoram esses cuidados e acham que simplesmente dormir é só um processo fisiológico, só biológico. E não, não é. Ele é também espiritual. Vamos aos conceitos. Quando a gente volta em um livro dos espíritos, nós vamos identificar que durante o sono, gente, o nosso corpo parcialmente se liberta da matéria. O que isso quer dizer? Quando a gente dorme, parcialmente, o nosso espírito afrouxa os laços que o unem ao nosso corpo físico. E a gente passa a ter contato com o mundo espiritual no plano correspondente à nossa vibração. Então, a gente passa a ter contato com espíritos que estão perto de nós e a gente não vê quando está acordado. A gente passa a conversar, assistimos aulas, participamos de cursos, recebemos tratamentos, mas também podemos ser perseguidos, né? Se tivermos uma obsessão forte atrás de nós. Isso, inclusive, explica profundamente por que de tanta gente ter sonhos, né? De perseguição, ou ao mesmo tempo ter sonhos premonitórios, como se tivesse ido a algum lugar no futuro, ou pessoas sonharem que estão estudando com alguém, estão aprendendo algo, né? E alguns sonhos com pessoas que já desencarnaram, parecendo muito reais. Por que isso acontece? Porque muitas vezes são reais, não em sua totalidade, mas indiscutivelmente muitos desses sonhos são reais, porque a gente guarda, quando a gente acorda, parcialmente, essa memória. O nosso corpo impede essa memória de se manifestar, porque senão a gente não ia dar conta, né? A gente não consegue viver num mundo só, que é esse agora. Imagina viver em dois mundos ao mesmo tempo. Ninguém tem estrutura para isso, tenha certeza. Então, Deus, como sempre, lógico, é muito sábio, e por isso a gente quase não se recorda. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque, Carol, quando a gente tem dificuldade em dormir, a gente tem que analisar alguns pontos, né? Sem dúvida alguma, você já começou bem que analisar a parte do corpo. A gente não pode achar, ah, tudo que acontece comigo é espiritual. Não, às vezes pode ser um problema neurológico, pode ser uma questão de distúrbio, né? De algum tipo de hormônio, que ajustando com remedinho pode ajudar a melhorar, né? Podem ser distúrbios emocionais. Muitas vezes as pessoas dormem com músicas. Hoje tem um monte de aplicativo com música relaxante de meditação, que ajuda pessoas tensas e ansiosas a relaxar. Porque tem gente, pessoal, que não consegue relaxar. Vocês sabiam, por exemplo, que quase 10% da população brasileira é ansiosa? E que o brasileiro é considerado o povo mais ansioso do mundo e o quinto em depressão? Pois é, são os dados da Organização Mundial da Saúde. E eu sei que muita gente não sabe. Então, o que acontece? Muitas vezes você preparar a sua noite de sono é um processo fisiológico também, sabe? Tomar um bom banho, o chazinho, evitar a cafeína. Aquelas pessoas que ficam super excitadas depois de 5 da tarde. Se você for conversar com o seu médico, com certeza vai te explicar todas essas coisas, né? E procurar ter um colchão adequado, um travesseiro adequado, porque é claro que isso faz diferença. Mas eu vou partir do pressuposto que você já fez tudo isso, pelo que você já me disse. Tanto que você foi um especialista do sono, claro, que ele já orientou você a fazer tudo isso. Mas o que eu acho que está faltando que você não me disse que fez? O cuidado espiritual. Gente, antes de dormir, a gente está voltando para o mundo espiritual. A gente tem que se preparar. Você pode fazer um evangelho de 10 minutinhos antes de dormir, coloca uma música gostosa, abre um texto, lê, reflete, medita, faz uma prece agradecendo pelo seu dia, pede a Deus uma ótima noite de sono, entendeu? Para poder abençoar você e procura adormecer com uma música tranquila. Gente, isso é uma bênção. Sabe, ainda que você não consiga de imediato, às vezes sua mente ainda está muito agitada, pelo que eu percebi da sua fala, com absoluta certeza, se você transformar isso num hábito, pelo menos alguma melhora, eu acredito que você vai ter. E nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se você quiser pesquisar, lá no capítulo referente às preces, Kardec sugere uma oração específica para a gente fazer antes de a gente dormir, para poder se conectar com o anjo da guarda. Procure lá o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, oração para fazer antes de dormir. Tenho certeza que isso vai ajudar muito você a melhorar a qualidade do seu sono, principalmente porque espiritualmente você vai se preparar para chegar no mundo espiritual e estar mais em paz. Em paralelo a isso, vá vivendo bem sua vida aqui no dia a dia, porque quanto mais inteiros e inteiras nós tivermos, melhor. É verdade? Ai, pessoal, que delícia, é muito bom estar com vocês. E olha, não sei se vocês estão sabendo, mas semana que vem estarei em São Paulo. Muita gente já está inscrita, nós vamos ter o nosso primeiro evento presencial pós-pandemia, uma imersão em São Paulo, 12 horas direto de transformação profunda, uma imersão de meditação e autoconhecimento para desbloqueio de crenças e potencialidades que estão adormecidas em você. A gente praticamente já está com quase 60% do auditório preenchido, mas fique ligado, porque se você tiver interesse, entrem em contato com a nossa equipe. A gente está divulgando no Evangelho no Lar, mas se tiver algumas vagas, vai ser um prazer te receber. A gente ainda está dando um ingresso extra para as pessoas que se inscreverem, para poder levar marido, esposa, filhos, e assim todo mundo poder se beneficiar. Vai ser dia 20 de agosto, semana que vem, um dia inteiro de 8h30 da manhã até as 8h30 da noite. Imagina só, São Paulo vai ficar pequenininha, para tanta gente maravilhosa no mesmo lugar. Combinado? Deus te proteja, Deus te abençoe, muita luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.